Lá vamos na nova treta, não fez por inventar, ouvidos agora, senhores, o que tenho para vos voltar. Corriou 74, plantados na beira-mar, quando saiu à rua a revolução militar. O povo ficou contente, por a guerra terminar, íamos ficar todos ricos, e parar de trabalhar. Deitaram só desaventura, para dar a mela em fardar, e distribuir a fartura, de custar a me alhar. Só alguns ficaram ricos, off-shore-se a abarrotar, os banqueiros e políticos, todos eles em torno. Abrimos olhos, gachairo, destaportar churriar, a Espanha lá deu o berro, logo a seguir a Portugal. Abrimos olhos, gachairo, destaportar churriar, ao disser as capitão, meu capitão-general. Já vejo o FMI, a entusar-me o que está. Mas enxergo três pedidos, da austeridade fatal. Uma mata, outra espola, outra diz que não faz mal. Todas três são minhas filhas, pertencem à próica real. A mais bonita de todas, é a mais feia que no ar. Vou dar-te esta nau da treta, para a austeridade atravessar. Não quero a nau da treta, que sei governar. És difícil, meu gachairo, não sei o que te hei de dar. Talvez te dê uma pensão, para parares de trabalhar. Com o cargo de assessor, com o titolo a comprado. Passarás a ser doutor, na mula russa montado. Não me chames capitão, chama-me antes presidente. Governo esta grande empresa, sou o maior que toda a gente. Não quero o vosso governo, que vos custou a ganhar. Só dez por cento dos juros, o que vus a emprestar. Renego em ti ao ouro, que me querias a explorar. És agiota e corrupto, vou-te deitar-me ao mar. Tomou um anjo nos braços, que ele não sabia nadar. E à noite o hernaldo treta, estava em terra a portar. E à noite o hernaldo treta, estava em terra a portar. E à noite o hernaldo treta, estava em terra a portar. Obrigado.